Luquinhas, divulgações, humoral de Lauro de Freitas Tá pegando no meu pé, eu já conheço essa história Quem bate esquece, quem apanha tem memória Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda Fernanda, você não vai me convencer com essa sua carinha de santa Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda Fernanda, você não vai me convencer com essa sua carinha de santa Fernanda O melhor repertório de sofrência é do Brasil Isso aí, Gordébis, diferente dos iguais, papai Que engraçado, né? Depois que você tanto me pisou, agora tá pegando no meu pé Eu já conheço essa história Quem bate esquece, quem apanha tem memória Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda Fernanda, você não vai me convencer com essa sua carinha de santa Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda Fernanda, você não vai me convencer com essa sua carinha de santa Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda Fernanda, você não vai me convencer com essa sua carinha de santa Fernanda, você perdeu o trono da minha cama Fernanda, você tentou me esquecer, mas no seu coração você não manda O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija eu choro, você brinda eu sofro Você tá feliz da vida eu quase louco Você posta sorrindo, eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Tua moda despedida, tua moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Tua moda despedida, tua moda despedida Custa serrote divulgações e o chão cedês Eu acho que vou deixar de seguir Eu tenho que te ver pra acreditar O amor que era meu você deu pra outro usar Você beija eu choro, você brinda eu sofro Você tá feliz da vida eu quase louco Você posta sorrindo, eu vejo chorando Digitalmente me matando Eu acho que pra ter certeza que acabou o coração precisa Tua moda despedida, tua moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Tua moda despedida, tua moda despedida Tua moda despedida, tua moda despedida Tua moda despedida, tua moda despedida Eu só queria uma noite pra sair com classe da sua vida Tua moda despedida, tua moda despedida Tua moda despedida, tua moda despedida Tua moda despedida para o nosso encontro Meia noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor E tem divulgações, meu parceiro Danilo, Estação do Arrocha Tamo junto! Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Cê tem meu WhatsApp quando der vontade Se sentir saudade, se sentir saudade Se sentir saudade, se sentir carente Ou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas vai por mim A gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Tá faltando eu na sua vida Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Ai, 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 ai Que tal a gente ficar? Se você beijar a minha boca Vira amor na certa Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas vai por mim A gente se completa A tampa e a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta, amor Mas eu sou a pessoa certa Primeiramente, bague suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas fatas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Ou você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente Bar de suas almas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas fatas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Ou você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte O último de conversões O moral de Lauro de Freitas Melhor repertório de sofrência do Brasil Mais atualizado e apaixonado Seguro, deve-se Quando você pediu pra eu terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar o nome depois Quando você pediu pra eu terminar Quase que eu falei Até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade quem não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Traz uma gelada pra mim por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez só foi brincando Ela terminou e não tava plefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes e alguém te beijando Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Chora gaiteiro No time das divulgações O mural de Laura de Freitas Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes E alguém te beijando Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Alô, ambebe Dobra a produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo E bebendo brama Já namorou noivo Já morou junto largou Já conheci sua mãe O seu pai Seu avô Já adotamos um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar Que nós nos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Eu não entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu não entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida Já namorou noivo Já morou junto largou Já conheci sua mãe O seu pai Seu avô Já adotou Toma um cachorro Já teve a senha um do outro E não dá nem pra negar Que nós nos pega de outro mundo Mas a gente já tentou de tudo A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu não entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu não entro no seu quarto A gente já tentou de tudo Pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Ser na sua Eu na minha Deu saudade Campanha Eu não entro no seu quarto Mas eu entro na sua vida A gente já tentou de tudo pra ser um casal Mas já saquei que o nosso lance é individual Você na sua, eu na minha, deu saudade de campanha Eu não entro no seu quarto, mas eu entro na sua vida Pode arrumar a mala que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Pode arrumar a mala que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me dizer dar Não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cavaré A partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje tu não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida O melhor repertório de Sua Freixa do Brasil Seigo Neves, atualizado e apaixonado Por que você foi me iludir, achando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, o mar com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto vermelha a tatuagem, conheci de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia, só saiu do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele moto-ataque cista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, 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 sete horas já são maisucker Por que você foi me iludir, achando que ia voltar? Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, o mar com sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar, na moto vermelha a tatuagem conhece de longe Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia, aonde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, 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 aonde você vai com aquele moto-taxista? Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatinhos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdido e os contatinhos me chamam Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando te vi partir Mas quando te vi partir Levou um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o álbum da minha vida É ganhar na loteria Fica milionário e perder tudo no outro dia Melhor repertório de sofrência do Brasil Mais atualizado e apaixonado E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não disser Que eu não tô bem Não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não disser Que eu não tô bem Não tô legal com essa nossa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço Então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Olha esse balutado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem te encontrar frigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos gacos De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos gacos De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem encaixar Dois corações misturados Olha esse balutado Você sabe o que eu vejo Vários corações quebrados Vários corações quebrados Precisando de conserto Querem te encontrar frigo No colo de alguém Todos eles querem o que a gente tem Todos eles querem o que a gente tem Éramos gacos De dois corações quebrados Encontrados por acaso Precisando de cuidado Éramos gacos De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Éramos gacos Éramos gacos De dois corações quebrados E de tão apaixonados Misturamos os pedaços E de tão apaixonados Misturamos os pedaços Como é que pode Ficar tão bem encaixar Dois corações misturados Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Uma foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu O que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu Só você não percebeu O que só tem eu O volta pelo amor O que só tem eu vai ser quem O amor teu O amor teu Só você não percebeu O que só tem eu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Se não sou eu vai ser quem O amor teu Só você não percebeu O que só tem eu O volta pelo amor teu O que só tem eu vai ser quem O amor teu A CIDADE NO BRASIL